É impressionante que esse mesmo texto de Paulo encontra com a outra linguagem, obviamente, na carta de São Pedro. São Pedro diz, você tem que saber por que você luta, por que você vive. Você tem que saber que você não foi comprado com ouro, com prata, não. O preço do seu resgate é o sangue de Cristo na cruz. Ele que carregou sobre si as nossas enfermidades. É Ele que faz operar em nós essa ressurreição. Eu selecionei aqui, você só escuta esse versículo. É o versículo 21 da primeira carta de São Pedro, primeiro capítulo. Por Cristo, olha como é pé no chão. Por Cristo, tem desfé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou. A fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Relacione esse versículo 21, 1 Pedro 1, 21 com Colossenses 3, 2. É no alto que está a vossa meta. Ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. São Pedro diz, por Cristo, tem desfé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, o Pai. A fim de que, porque o Pai ressuscitou Jesus dos mortos, para que a vossa fé, do Padre Léo, a sua, e a vossa esperança. Essa frase é de uma profundidade fantástica, para que a vossa fé e a vossa esperança se fixem. O que é fixar? Fitar. Como o cavalo, para andar de noite, para puxar a charrete, tem que pôr a viseira. Porque ele não tem consciência da meta. Se nós queremos nos fixar, fixar é grudar, é estar preso, fixar a nossa meta, a nossa esperança. Que palavra linda. A fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Por quê? Porque Pedro é o outro que fez a experiência da fraqueza. Tirar as máscaras.